Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Iris Abravanel confirma a separação de Silvio Santos e chora nos tribunais Mas antes de falarmos sobre esta notícia Peço que se você ainda não é inscrito no canal Inscreva-se, ative o sininho de notificação para não perder nenhum dos nossos vídeos Então vamos para a notícia Segundo informações do site TV Foco, Iris Abravanel surpreendeu ao falar sobre o casamento de quatro décadas com Silvio Santos Em entrevista ao Youtube, a Socialite contou que apesar de estarem juntos por todo esse tempo Eles já passaram por fortes crises Em uma delas, os dois chegaram a se separar e o processo foi adiante na justiça Porém, na hora de assinar os documentos, ambos decidiram voltar atrás da decisão Em meio ao choro, principalmente por causa das filhas Para ver a matéria completa, clique no link da descrição Em meio ao choro, clique no link da descrição Em meio ao choro, clique no link da descrição